Quem vê o seu arísio assim, cheio de disposição, nem imagina que esse coração aí conta com um marca-passo necessário para amenizar os problemas causados por uma arritmia. Muito menos que ele tem 87 anos e há pelo menos 60, é adepto dos exercícios físicos com regularidade. Sempre fiz, há mais de 60 anos. Imagina se eu não fizesse atividade física, como é que você estaria agora? Não sei, as consequências não são. Não tenho a mínima ideia. É de lei, três vezes na semana ele aparece na academia e quando não pode ir, sente falta. Muita falta, o dia que não vem, sinto falta. E como é que o senhor fica depois de sair daqui da academia, qual é a sensação? Sempre revigorado. No equipamento ao lado, também mandando ver, está o seu José, hipertenso, mas mudou de vida há três anos. Minhas condições físicas estavam diminuindo o potencial. E médicos também aconselharam a frequentar uma academia. Então eu procurei aqui uma academia para me exercer. Aos 78 anos, não abre mão de movimentar o corpo com essas atividades. Você fica mais alegre, você procura cuidar da sua aparência física, você faz tratamento de pé, você faz massagem, isso tudo ajuda. Então te dá outro mundo que a gente ficando dentro de casa, dentro de televisão, não tem. O responsável por essa moçada experiente aqui na academia é o Ronaldo, 70 anos, 40 dedicados à educação física. Ele sabe da importância para a saúde de se exercitar e elenca também a autoestima, o maior incentivo em continuar. A primeira coisa que melhora sensivelmente é a autoestima, entendeu? Você chega aqui todo acanhado, sem nem ter colocado um short, um tênis, a vida vem aqui de sapato. Daí uns dias já está de um tênizinho, já está com um uniformezinho de praticar atividade física, já está se vestindo melhor, já está se higienizando melhor. Melhora tudo na pessoa, logo de início. Tanto o seu Arísio quanto o seu José, nossos dois personagens, além da academia, tem em comum doenças relacionadas ao coração. Você lembra, né? O seu Arísio botou um marca passo, o seu José é hipertenso. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 280 mil pessoas morreram em decorrência de doenças cardiovasculares no país, só este ano. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde em 2015 mostrou que mais de 17 milhões de pessoas morreram em decorrência de doenças cardiovasculares no mundo. Isso significa aí que 31% das mortes foram em decorrência de problemas do coração. E uma das formas de poder evitar essa situação é praticando exercícios físicos. Segundo este especialista, entre os motivos para as mortes está o envelhecimento da população e também o estilo de vida. São fatores inerentes do envelhecimento da população e com isso vai acarretando também as doenças, dentre elas a hipertensão, as doenças ateroscleróticas. Outro fator é o não cumprimento de um estilo de vida adequado e a obesidade. São fatores que influenciam diretamente no leito cardiovascular, influenciando então a mortalidade dessas pessoas. Hoje, mesmo com tanto conhecimento sobre saúde, as pessoas não encontram mais tempo para se cuidar. Mas o especialista deixa o alerta. O ideal seria que nós nos preparássemos para um envelhecimento saudável e com isso evitaríamos as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. A atividade física é fundamental, é uma alimentação saudável, ela requer os cuidados para uma vida saudável. E se você em casa ainda está procurando desculpa para não se levantar do sofá, para botar esse corpo em movimento, é só olhar o exemplo do seu Arísio e do seu José. O pessoal que está mais na velhice, que está aposentado, deve fazer. E também o jovem, porque tem que acostumar já a fazer esse tipo de exercício, que dá outra dimensão na sua vida, outra disposição física para se enfrentar às alguras da vida.